Daqui a pouco eu mando mais abraços. A gente continua falando do sul de Minas, porque a chuva também provocou estragos nas cidades de Pouso Alegre e São Lourenço. Ruas e avenidas ficaram alagadas, bairros ficaram sem energia elétrica e até um telhado veio abaixo. Dá só uma olhada comigo. Em Pouso Alegre, estas imagens mostram que a água invadiu as ruas e avenidas do bairro Morumbi. O motorista teve que diminuir a velocidade. Ainda na cidade, na avenida Castelo Branco, o telhado de um estabelecimento foi danificado. Vários bairros registraram falta de energia elétrica por conta do temporal. Moradores também relataram granizo em alguns pontos. Veja agora estas fotos que chegam de São Lourenço. Ruas próximas ao mercado municipal ficaram completamente alagadas. Os moradores relataram que pessoas ficaram ilhadas dentro de lojas. Em alguns pontos, houve registro de granizo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve ocorrências graves no município. Gente, a gente passa por isso todo ano. Se a gente fizesse um arquivo de imagens, eu poderia tranquilamente dar essa mesma reportagem. Eu só mudaria a data da chuva. Só mudaria a data do dia. Talvez fosse em fevereiro, talvez no princípio de dezembro. Mas seria a mesma coisa, nas mesmas cidades. E ninguém consegue resolver. Eu espero, juro que eu espero, que o prefeito das cidades do sul de Minas, do norte de Minas, da zona da mata, do centro-oeste, enfim, daqui da região metropolitana, que eles olhem, assistam as emissoras de televisão, assistam o nosso programa e vejam aonde e quais são as cidades que sofrem, quais são as ruas, porque o problema acontece todo ano no mesmo lugar. Não é não? Todo ano é no mesmo lugar. Não precisa a gente ficar aqui barangando bem isso, não, ué. Olha lá. Todo ano é no mesmo lugar. Os moradores estão ali, estão falando. Não, eu construí minha casa aqui. Eu não achei que fosse acontecer isso, não. Mas acontece. Tá certo. Marcelão, volta pra mim. Tá certo, que nós precisamos, e hoje eu tive uma reunião importante, com um dos grandes nomes do meio ambiente aqui em Belo Horizonte, e vamos começar um projeto aqui de conscientização de destinação legal do lixo. Porque esses bueiros aí estão entupidos de lixo, e lixo não vai pra bueiro sozinho. Né? Lixo não vai pra bueiro sozinho. Mas que precisa a prefeitura se envolver de corpo, alma, coração e mente, precisa.